Vamos? Vamos brincar de bolinha? Vem, querido. Ó, vou jogar. Vou jogar a bolinha, ó. A outra. Vou jogar a outra bolinha. Pintinho. Pintinho. Ih, mas nós estamos num ânimo. Um ânimo. Que só por Deus. É não? É, rapaz. A gente tá num ânimo pra brincar. Que só por Deus. Ó, Mila. Olha a Mila onde tá. Olha o ânimo da Mila. Tô, Mila. Tô, Mila. Vamos brincar, Mila. Não tá com ânimo hoje. Hoje tá frio. É, início de inverno. Né, Meitinho? Cadê? Onde você foi? Onde você foi? Tá bom? Hum. Hum. Tchau.